Tirando suas dúvidas, oferecimento Clínica Sample, cirurgia plástica e odontologia estética, Clínica Vitalmed, cirurgia de cabeça e pescoço e estética avançada, Visari, hospital de olhos, sua visão levada a sério e medical saúde familiar. E olha só a pergunta, né? A gente está falando bastante em questão de saúde, vão pensar em longevidade, agora vamos falar em rejuvenescimento. É verdade que a reposição hormonal ajuda no rejuvenescimento? Bom dia, doutor Alex. Bom dia, Maíta. É verdade sim, a reposição hormonal ajuda no rejuvenescimento. A natureza nos fez perfeito para os nossos hormônios estarem nos níveis ótimos até os 30 anos de idade, até 30, 35 anos de idade, que é onde nós temos a nossa vida reprodutiva. A partir desta idade, dos 30, 35 anos de idade, ocorre uma queda lenta e gradativa de todos os nossos hormônios no nosso organismo. Isso faz com que nós vamos envelhecendo ao longo do tempo. Então, num paciente com 45, 50 anos, se a gente fizer uma suplementação hormonal, uma... restabelecer os níveis hormonais dele para níveis de quando ele tinha 30, 35 anos, ele vai apresentar uma melhora na disposição, uma melhora na qualidade de vida e com isso ele ganha qualidade de vida, ele ganha anos de vida. Então, a reposição hormonal auxilia sim no rejuvenescimento de todos os pacientes, tanto homem quanto mulher. Obrigada, doutor Alex.